Sou cavaleiro errante Deserto imensidão E vou errando sempre buscando o oriente Secreto no meu coração Sou cavaleiro ausente Com só recordação E vou atrás do vento que vai o levante E cheiras jasminhas serão Um dia vou contar a minha história Talvez assim me prestes atenção Porque o que eu sou é parte da memória Que a gente tem guardada num caixão Ai este fado mutante do emigrante De tempo liberto Ai esta sina minguante Às vezes tão longe Às vezes tão perto Tão longe Tão longe Tão perto Sou cavaleiro andante Herói de uma ficção E levo sempre a luz de uma estrela Caliente Caliente Na palma da minha mão Um dia vou contar a minha história Talvez assim me prestes atenção Porque o que eu sou é parte da memória Que a gente tem guardada num caixão Ai este fado mutante Ai este fado mutante Do emigrante De tempo liberto Ai este sina minguante Às vezes tão longe Às vezes tão perto De tu Tão longe Tão longe Tão perto Tão longe Tão longe Tão perto Tão longe Tão longe Ah Às vezes tão joel Tão perto Tão longe, tão longe, tão perto Às vezes longe, às vezes perto Às vezes longe, às vezes perto